Meia-noite é uma hora mágica. E é nesse momento crucial que se abre um portal. Pode ser hoje. É que eu tenho justiça de falar com a Dolores. Adivinha quem está de volta? O portal está aberto. Um milionário que vê fantasmas. Está acontecendo alguma coisa? Tem um viado fantasma na sala. A senhora não está vendo, não? Um trambiqueiro sedutor de senhoras viúvas. É que eu não posso ver uma viúva rica que vira logo um trapaceiro. E um vagabundo nato juntos. Eu sou um sujeito sem nenhum tipo de preconceito. Mas eu sou espada. Numa comédia romântica. Você despertou algo em mim que eu julgava noco. Surpreendente. Fiz aquela galinha assada que vocês tanto gostam. Sinistra. A filha que trouxera coisa para o Alfredo Garcia será sua única herdeira. E em várias línguas. Antônio Pedro, Juliana Paz. Algum problema? Eu já te pedi para não fazer isso. Eu não estou fazendo nada. Paulo Betti. Leona Cavalli. Mas é um coloço. Fabiana Carla. José Wilker. Deixa a Bibi antenada ficar, cara. Betti Farinha. Kaique Luna. Mas vê esse filme. Eu morro no final. Num filme de Hugo Carvano. Casa da Mãe Joana 2. Pensa no Oscar. Pensa na Palma de Ouro. Aaaaaaaah! Aaaaaah! AAAAAAAA! Tchau!